Oi, oi, minha gente! Então, minha gente, hoje é dia de lavar roupa por aqui, olha, eu já separei tudo, as roupas aqui, né, de cama, né, tem a cobertinha que fica no sofá, toalha, roupa colorida, ali tem roupa íntimas, né, camisola, roupa íntimas, aqui tem roupa nova, né, tem o músculo lavo na mão, tem o músculo lavo na máquina, e aqui tem roupa preta, tapete, aqui só tem uma calça hoje, e tem essa roupa aqui que solta essa saia, ela é danada pra soltar tinta, então eu já deixei separadinha aqui, vou pôr pra cá, pro portozinho não misturar, né? E é isso, gente, aí tem mais roupa quando o meu filho chegar da escola pra me dar pegando, e hoje eu só vou mesmo, é... só vou mesmo lavar roupa, gente, porque a casa tá limpa, o banheiro está limpo, né, lavei tudo, minha gente, esse tá tudo limpinho, o chão está limpo, só barrer, né, ou passar um aspirador, e é isso, gente, aí eu vou gravar um pouquinho pra vocês, e eu colocando a roupa lá na máquina pra lavar, aí vocês me acompanhem aí, aí, gente, vou pôr a roupa aqui, né, primeiro eu vou pôr as roupas de cama e as toalhas juntas, eu coloco junto, gente, que não solta tinta, aí, gente, eu esqueci de falar, aqui também tem guardanapo, eu esqueci de pôr de molho, depois tem que tá colocando aqui, tem roupa de serviço, gente, então, assim, minha gente, tem bastante roupa, né, hoje é sexta, amanhã é sábado, eu vou sair, quero lavar roupa hoje, o dia está assim, né, gente, mas como eu, graças a Deus, nós conseguimos arrumar a máquina, né, então a gente vai, ela vai se interfugar, então vai secar, aí eu também tenho dois varalzinhos, se não secar, eu boto dentro de casa, né, se a casa vem chuva, né, gente, mas eu acredito que não venha, aí, mas depois tem que sair, vou ter que levar o hortozinho pra tomar aquela vacina de quatro anos, gente, hoje vai ser uma correria, e vou ter que ir no mercado, porque a bonita aqui, a gente vai buscar as coisas e acaba esquecendo, gente, eu esqueci de comprar a maciante, gente, então, vou estar lavando aqui, gente, sem a maciante mesmo, porque eu não vou esperar pra comprar a maciante, que vai demorar demais, né, até eu ir lá e voltar, então já lavei um monte de roupa, né, mas daí a hora que chegar o amaciante, eu vou apanhar no litrinho, vou borrifar no varal, pego o cheiro, a mesma coisa, aí quero ver se eu compro um maciante meio cheirosinho, gente, tá bem chuva esses lençol, ó, porque eu só tenho esse, só tô usando esse, gente, eu já fiz o pedido, já comprei mais, tô esperando chegar, gente. Gente, essas toalhas, é bom que ela não solta tinta, olha, é só aquela saia mesmo, gente, ela solta muita tinta. Aí, essa toalha branca aqui, eu vou apanhar na que boa, gente, que tá chuva. Gente, assim, é dele, né, é dele, quando chega absorvido, seca. Olha lá, gente, cheio de um bastante. Vou pôr aqui o homem, gente, agora como não tem mais maciante, vai ficar sem. Já liguei minha torneira aqui. Gente, a caixa aqui é muito devagar. Aí, ele foi lá no depósito, vê se compra um negócio pra pôr dentro da caixa, pra água ficar com mais velocidade, sabe? Agora, eu vou ajeitar aqui. Camas e banhos. Camas e banhos. Gente, minha maci tá cheiosinho, porque o gato dorme aqui em cima, gente. E eu ainda não comprei, eu ainda não comprei, minha gente, a capa que eu falei que ia comprar. Olha, eu limpei tudo ela e ele, eu ainda coloquei um tapetinho aqui, mesmo assim, ele dorme, ó. Aí, eu tenho que comprar a capa pra apanhar aqui, pra não sujar tanto. Esse adesivo, gente, é que eu coloquei ele no outro vídeo, não sei se vocês assistiram. Se vocês não assistiram, vai lá assistir, gente, que aqui, ó, o gato tinha arranhado, tinha arrancado tudo. Eu comprei esse aqui na Shopee, gente, e coloquei. Muito bom. Aí, agora vai demorar, gente. Parece que a água aqui tá forte, eu tô achando que ele abriu um pouco do registro ali, né, gente? Mas é isso, gente, depois eu volto com vocês. A maquininha tá aqui, ela tá funcionando bonitinho, sabe? Só não tem a tampinha, o Gortuzinho quebrou, né? Aí, ele deixou aqui, vai tá doando pra alguém que precisa, gente. Aqui, é só comprar um adesivinho pra pôr, né, ó, como que ela tá, e eu vou ver se acha uma tampinha. Mas, tipo assim, ela tá funcionando tudo ok, gente. Aí, deixou aqui esse bujão tem que guardar pra lá. Só vou usar a minha máquina mesmo, que faz tudo, pra não tá estragando. Eu quero ver se a minha cortina da sala cabe aqui, gente. Se não caber, aí vou ter que pedir pra lavadeiria levar pra lavar pra mim. Porque dá um trabalho pra lavar aquela cortina, gente do céu. Então, recompensa mais pagar do que a gente lavar. Ela é muito pesada. E é assim, gente. A grama está assim, a gente não cortou ainda, né? Porque ela tava querendo morrer, né? A gente tá esperando dar uma arrumada pra gente cortar, né? O dia tá gostoso, saiu um solzinho por aqui. Meu jardim se encontra assim, a gente vai plantar a graminha aqui, vai dar uma arrumada nesse jardim também. Na lavadeiria também, minha gente, vai ter mudança, né? Mas vai ficar pra outro blog, a gente vai tá ajeitando lá, né? Ai, minha gente, a roupa preta aqui, ó, já lavou, se atrofugou, né? Vou tá estendendo aqui com vocês, minha gente. Vou tá estendendo aqui com vocês. Minha gente, já estendi tudo a roupa preta, né? Agora eu vou pôr a roupa colorida. Essa preta aqui é velha, gente. Ela não solta pelo, não, nem pega. Por isso que eu deixei aqui. Mas eu sempre coloco junto com as pretas, hoje eu esqueci. Mas como ela não solta pelo e não pega, então não tem problema. Então, eu vou pôr a roupa preta. Gente, essa roupa tá um pouquinho chuja, né? Que tem roupa de hortuzinho aqui. Aí eu coloco um pouquinho de teter, gente, gente. Eu gosto. Limpa bastante. Agora eu vou fechar aqui. Se eu tivesse a maciante, eu colocava aqui também pra lavar. Mas como eu não tenho, né, gente? Aí agora, deixa eu ver roupas coloridas. Roupa escura, roupas coloridas. Muito chuja, chuja, pouca chuja. Vou pôr pouca chuja. Agora é só encher pra lavar, né, gente? Agora demora, gente. Agora, enquanto isso, eu vou ajeitando lá dentro. Vou dar uma ajeitadinha nas minhas louças lá. A casa, assim, tá limpa, minha gente, sabe? Só o chão que tá precisando barrer. Porque eu passei pano, ontem, ontem. Aí sabe como que é quem tem criança, né, gente? O rapaz levou a minha máquina daqui, gente, de lavar louça pra arrumar o negocinho que tava estragado. Então, logo ela vai chegar, se Deus quiser, e eu não vou mais ficar lavando louça nenhuma, gente. Vai me ajudar bastante. Aí só tem essa loucinha aqui pra me lavar. Aí, minha gente, olha só, eu tinha falado pra vocês que ele ia trazer, né? Ele foi lá no depósito e trouxe, né, pra pôr na caixa d'água, gente. Porque a minha máquina tá estragando, porque tá vindo pouca água, gente. E daí, esse daqui, gente, esse aparelhinho aqui, vai dentro da caixa de água, gente. Porque aqui tem caixa de água. Que fica em cima da laje da casa, né, ó. Aí ele vai colocar lá pra água vir com força agora. Tem outro lá e é isso, gente. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal